Música Você chegou de mansinho, quando eu menos esperava. Me cativou, arrancou facilmente o meu sorriso no meio de uma dança e nunca mais foi embora. Trouxe aconchego, amor, carinho, tudo fez mais sentido e flui de uma forma tão leve, ainda bem que eu te encontrei. Achei meu amor quando vi que mesmo quantos dias não eram perfeitos, juntos poderíamos fazer valer a pena. Quando olho pro lado e vejo respeito, admiração, torcido a mútua. E foi aí que eu te incluí nos meus planos futuros. É no abraço apertado, no jantar preparado com tanto carinho pra me receber num dia tão corrido, no segredinho ao pé do ouvido. Lari, desde o momento que a conheci, sempre soube da sua grandeza como mulher, amiga, parceira e companheira. À medida que o tempo passou, meu sentimento de amor por você foi solidificando. Nosso amor foi crescendo. Aqui perante a todos, vou revelar um segredo. Te amo. Estou muito feliz ao seu lado. Você é minha fortaleza. Sua família é nota 10 e me acolheu de braços abertos. Me esforçarei para ser o melhor marido, companheiro, amigo e pai de nossos filhos. Estarei ao seu lado em todos os momentos da sua vida. Juntos teremos uma caminhada repleta de luz, sabedoria e ego. Estarei ao seu lado em todos os momentos da sua vida. Ah, 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 ah São tantos os motivos que me levam a crer que hoje aqui perante Deus, com a bênção de nossos pais, na presença de pessoas amadas, estamos preparados e decididos a construir um futuro juntos, formar uma família. É com você que eu quero compartilhar a vida. Te amo. Te amo. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto